Bom, e só para a gente encerrar aqui, uma dúvida, uma curiosidade pessoal, na verdade. Recentemente você desafiou o Bebezão, né? O Rafael, brasileiro, compatriota. Eu vi algumas coisas na internet, mas eu queria saber de você. Como é que começou essa rivalidade entre vocês? Teve algum problema? Foi questão técnica, pessoal? Se você puder explicar, fazendo favor, qual é toda essa polêmica? Foi o seguinte, o Bebezão, ele veio de uma academia que era mais ou menos parecido com o trabalho que a gente faz aqui. É uma academia menor, não é academia de grande porte assim, uma nova união. Não é uma Brasília Topitinha, é uma academia menor, mas que tem um cuidado especial em fazer a carreira dos atletas, passo a passo, certinho e tal. Que ele era da RD Champions, que é de um amigo nosso, o Renato Domingues. Aí quando ele assinou com o UFC, ele simplesmente deu um pé na bunda do cara. Aí ele já, ele é tão mentiroso que ele já se atrapalhou nessa história. Ele já explicou umas três ações. Primeiro ele disse que o Renato devia dinheiro pra ele, sendo que não é. O Renato pagou a passagem. E lógico, tem que cobrar, né? Depois que o cara lutou, o cara tá com dinheiro, o cara tem que cobrar. Já inventou mil e uma histórias. Mas não, tanto que ele já mudou de academia depois disso umas três, quatro vezes. Ou seja, ele é o verdadeiro Creontes. E pra mim, gente, assim, é da pior espécie. Eu não curto, não curto, não curto mesmo. Tanto que tô com o meu treinador, que eu comecei a treinar MMA até hoje. Meu treinador mudou de equipe e eu preferi ficar com o meu treinador. Mesmo todos os meus outros colegas de treino na época ficando... Com outro, que não vou entrar em detalhes aqui, não vou entrar em nomes. Mas preferi se manter fiel a quem sempre acredita em mim. E eu acho que isso aí é uma virtude que ou você tem ou não tem, né? Pra mim, ele foi mau caráter. E tanto que até o professor de jiu-jitsu dele, o primeiro professor que levou ele pra lá pra academia, quando soube da treta, já mandou mensagem me apoiando e explicando a história. E ele é um fofarrão, mas infelizmente eu não vou ter a chance de descontar essa raiva contra ele, né? É que ele foi pego, ele parece que é maluco, foi pego duas vezes em seguida no dope pela mesma substância. Eu não sei o que é que passa na cabeça dele. E meio que hipócrita, porque quando eu desafiei ele a primeira vez, ele me chamou de dopado por causa de uma suspensão que eu tinha pegado há três anos atrás. E agora deu um exemplo mil vezes pior. Isso pra mim é hipocrisia. Mas vocês se conheciam antes de toda essa polêmica? Vocês chegaram a treinar juntos? Tinham alguma relação? Não, a gente nunca treinou junto, não. Mas a gente já... A gente quando tava no cenário nacional, a gente sempre ficava ali disputando assim o atleta no ranking nacional, né? Tanto que a gente foi pra final de um prêmio, eu não me lembro direito o prêmio, mas eu acho que foi em 2017 de melhor lutador peso pesado do ano. Aí afinal acho que foi eu e ele. Mas nunca treinamos junto, nada. É o que você citou, essa luta, pelo menos por agora não vai acontecer, porque o bebezão acabou infelizmente caindo no doping. Você chegou a pedir uma luta com ele. Na época o UFC chegou a oferecer alguma coisa e aí alguma das partes negaram? Ou não chegou nem próximo de acontecer? Não chegou nem próximo de acontecer. Se eu não me engano quando eu falei com o Mickey pedindo bebezão, ele até desconversou assim. E não chegou nada, não chegou nem citar o impossível confronto nem nada. E não chegou nada, não chegou nem citar o impossível confronto nem nada.